Pessoal, diretamente aqui da Central Caminhões Limitada Vim mostrar pra vocês hoje aqui uma Iveco Daili 70C16 Ano 2008, no baú Sem detalhes, tá pessoal? O motor foi feito completo por nós, tá na garantia Latoaria e pintura impecável Também tá nova, né pessoal, da latoaria e pintura Baú de alumínio, baú tá pintado de branco Baú tem 4 metros e 30 de comprimento 2 metros e 20 de altura e 2 metros e 20 de largura Total dá de 20.5 metros cúbicos Mostrar aqui os detalhes pra vocês, ó Como eu falei anteriormente, a lata tá impecável Tem porta lateral no baú As faixinhas refletivas são novas, sinaleira Mostrar aqui a parte traseira do baú Parte interna do baú também, ó pessoal, toda vedada, não entra água Ela é placa M, Santa Catarina, não é carro de fora Mostrar aqui as faixinhas, ó Os pneus dianteiros são novos E os pneus traseiros estão em meia vida, não é recapado, tá pessoal? Os pneus ainda dão recap Aqui na parte interna Mostrar pra vocês aqui na parte interna, ó Também toda original Latoaria, a forração de porta Parte interna a gente põe aquele tapete de vinil Facilita a limpeza, né? Passando um paninho úmido As forração dos bancos é tudo novo Tudo higienizado Forração de teto nova também Olha só, pessoal Lembrando que é um veículo 2008, tá? Lembrando também que o motor foi feito completo por nós Quer dizer, o nosso mecânico aqui da Central Caminhões E é isso, pessoal, ó Tem MP3 Player Caixa 5 marchas Não tem nada quebrado, nada estragado No painel Aquela qualidade que a gente trabalha Está pronta a entrega aqui na Central Caminhões Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo